O mais importante para esclarecer primeiro é que o visto EB3 é um visto de trabalho para os Estados Unidos baseado numa oferta de emprego que concede o green card para você e para a sua família. Obviamente, quando eu falo você e sua família, eu falo você, o seu cônjuge e filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados. Muitas pessoas perguntam para mim, poxa, mas e se eu estiver no meu segundo casamento? Ou se eu estiver no meu primeiro casamento e o meu cônjuge tiver um filho do primeiro casamento? Ou seja, meu enteado. Esse meu enteado entra dentro da minha aplicação processual? Entra desde que vocês estejam legalmente casados, ok? Então, se ele for menor de 21 anos, solteiro e emancipado, entra também dentro da sua mesma aplicação e com certeza pegará também o mesmo green card se o seu processo for aprovado. Essa categoria de visto EB3 foi criada pelo governo americano já há muito tempo para que seja suprida a necessidade de contratação de funcionários não qualificados ou sem uma qualificação específica para várias áreas de trabalho onde os americanos muitas vezes não se interessam em trabalhar ou que não tem demanda suficiente para a contratação desses empregados. Para que essas áreas não fiquem desaquecidas ou que esses trabalhos não deixem de existir, essas empresas não fechem por falta de mão de obra, obviamente o governo, e é interessante para todo mundo, criou essa modalidade EB3 para que essas pessoas possam ser buscadas em outros países e sejam trazidas para dentro dos Estados Unidos legalmente com autorização de trabalho para que elas possam manter a economia aquecida e essas empresas funcionando normalmente.